o Pioneer mvh-98b já tem um vídeo aqui no canal do mvh-88b é praticamente o mesmo aparelho a caixa de uma placa de outro pode ser intercambiáveis eu só não fiz a troca da frente destacável de um com o outro para ver se funciona infelizmente não tive a coincidência de ter duas aqui ao mesmo tempo para poder fazer a troca e ver se funcionam perfeitamente esse mv-98b estava com o encoder do volume isso não é um potenciômetro apesar de ser parecido aqui dentro não tem uma resistência variável que nenhum potenciômetro que dentro tem duas chaves quando vai virando ele fecha contato do pino central com um lado e o pino central com outro então se botar o multímetro aqui na escala de continuidade de bip e ficar virando o potenciômetro o eixo do potenciômetro e vai começar a ficar fazendo um monte de bip que é o chaveamento que faz do lado do outro e assim que a tecnologia digital se comunica com zeros e com uns contato fechado contato aberto mas o caso aqui é dizer que 98b 88b tem um problema crônico com esse tipo de encoder então aqui já foi trocado aproveitando que vai ser feito uma melhoria na aparência do aparelho tá com os arranhões aqui na frente vou aproveitar e fazer uma instalação de uma placa bluetooth eu tô passando a uma confiação aqui conectar no positivo do USB que já tem cinco volts a placa cinco volts aqui a alimentação do USB a cinco volts então eu vou achar a comunicação do conector USB e o conector da frente destacável na placa achar os cinco volts aqui ligar o aterramento que é o que é necessário positivo negativo um canal outro canal achar a entrada de canal esquerdo e canal direito da entrada auxiliar também vai estar localizado aqui esse aparelho por não ser um CD player ser só um rádio AM FM e USB então ele não tem quase nada de mecanismo ou melhor não tem mecanismo mesmo né só tem parte eletrônica então aqui já tem um lugar ótimo para fixar a placa e vamos fazer o teste se ficar zerado de ruído de fundo quando tiver interferência no áudio então não vai ser necessário colocar um conversor DC-DC para isolar os cinco volts da placa dos cinco volts do aparelho um vídeo rápido não fiz um vídeo da o reparo e troca do encoder não mostrei só dando a afiação na placa colocando a fita adesiva não vou fazer muitos detalhes nesse vídeo mas existe outro vídeo no canal aqui do 88B que é praticamente o mesmo aparelho pode ser baseado também naquele a instalação da placa Bluetooth vou procurar os pontos agora de conexão a fazer as soldas e depois eu mostro o resultado o esquema de ligação dos fios da placa de recepção Bluetooth que nós temos o aterramento do conector P2 filterra do P2 é o segundo pino contando daqui para lá primeiro o segundo é o aterramento do P2 que não é o aterramento do chassi da carcaça do rádio não é o negativo da bateria ele está isolado e pode ser ligado à terra e ligado na placa e pode ser ligado só na placa também aqui temos um canal e aqui temos outro canal primeiro primeiro vazio segundo é o aterramento terceiro um canal quarto outro canal contando daqui para lá na outra fileira de contatos que são os os contatos provenientes da frente destacável tem um soquete atrás que engata e sai aqui vai para a placa bom então proveniente da da frente destacável o positivo do conector usb e esse aqui tem cinco volts é suficiente para alimentar o pendrive e alimentar também a placa Bluetooth que consome muito pouco e é o quarto pino esse pino se eu ligar a alimentação e o fio que vem da alimentação da placa o fio vermelho aqui o positivo eu já botei um capacitor aqui para filtrar porque eu vou ligar numa fonte independente de cinco volts porque que eu não vou ligar nessa fonte aqui eu poderia ligar só que quando o aparelho é desligado desligado por completo aqui desligado o rádio AM FM desligado na entrada auxiliar deixado ele totalmente desligado desligado até o sistema demonstração off ainda assim tem cinco volts no conector USB do pendrive por quê porque esse rádio é feito para desligar pelo pós-chave da ignição que é esse fio vermelho o amarelo alimenta todo o sistema de memória da alimentação passiva stand-by e o vermelho quando recebe tensão da ignição liga essa fonte de cinco volts do pendrive e assim ligaria também o Bluetooth só que muitos usuários não querem assim eles querem fora da chave de ignição quer que o rádio quando liga aperte o botão e quando aperta o botão desliga infelizmente esse rádio não pode ser assim se a pessoa desliga todas as funções mas não faz a desligamento do fio vermelho o rádio fica consumindo e muitos rádios são instalados errado assim várias vezes me perguntam no canal por que que meu rádio está consumindo energia parado está descarregando bateria porque não é feito a instalação conforme o manual manda existiu já de outras marcas que tinha uma opção do menu a opção de ligamento pela chave ou sem a chave mas os painel não são assim são feitos para desligar pela chave de ignição e o que acontece quando liga os dois fios juntos que muitos ligam para deixar o rádio direto da chave para acionar quando a pessoa quer não pela chave a pessoa sai do carro e o rádio fica consumindo mesmo estando todo apagado tem como evitar tem todo mundo tem um truque de tirar a frente destacável fora quando tira a frente destacável o processador que tá dentro da frente para de atuar e desligar o sistema então é um jeito de burlar essa ligação amarelo e vermelho liga direto lá e toda vez que sair do carro tira a frente destacável já eu vou fazer diferente nesse sistema aqui eu vou deixar o rádio do carro com uma placa bluetooth ligada através de uma fonte que basta de 12 para 5 volts e esse 12 volts eu vou colher da saída da antena elétrica assim toda vez que desligar o rádio pelo painel mesmo não desligando a ignição o Bluetooth já desliga desconecta do telefone se não poderia acontecer do usuário tá no carro tá com a ignição ligada mas tá com o rádio desligado aqui e a placa Bluetooth tá conectada no telefone assim pessoa não ia conseguir fazer ligações ouvir uma música ouvir um áudio do WhatsApp porque o rádio tava conectado mesmo apagado a placa dentro tava conectada mas o rádio não tava deixando sair som para fora que tá desligado então vai ter essa mão de obra aí de não aproveitar os cinco volts aqui do USB que tava prontinho na mão só porque pode dar esse mal entendido do rádio conectar sem a pessoa quiser fazer serviço essa mancha aqui foi o proprietário anterior que deixou cair cola com o globo a moldura do rádio e deixou cair super bonder na frente aqui vai ter que ser polido o aparelho desligado e a placa desligada toda ligação já feita a placa conversor DC-DC o circuito integrado regulador tensão da série 7805 todos conectados conectado na saída para antena elétrica ou saída remote essa saída para acessórios que tá fornecendo energia por circuito integrado regulador tensão de cinco volts que manda o conversor DC-DC que isola a fonte da fonte do rádio para não gerar ruído e por fim a placa receptora Bluetooth conectada através da entrada auxiliar embaixo do controle desse conector em outros aparelhos que eu fiz conversão postei vídeo no canal eu sou de aqui por cima e ficou mais fácil para quem não quer desmontar a placa nesse aparelho desmontei a placa e sou de por baixo os fios existe vários métodos de fazer inclusive pessoa não precisa botar um regulador tensão e um DC-DC ela pode faltar um conversor DC-DC direto de 12 para 5 volts mas dessa forma para mim sai mais barato e mais versátil que tem aparelho que eu não preciso botar o circuito integrado outro só conversor outros eu não boto conversor boto só o circuito integrado eu não boto os dois ligo na fonte de 5 volts USB tem várias formas de fazer fica pela criatividade de quem vai fazer a instalação então temos o aparelho desligado a placa não está com o LED piscando o LED indicador de função aqui quem indica se ela tá desconectada se ela tá ligada ou se ela tá conectada e vai tocando vamos acionar liguei agora tá só na modo relógio eu vou apertar novamente entrou no modo função auxiliar e o LED tá piscando 3 segundos o botão o rádio desliga e entrou no modo relógio mas a placa já tá desligada aperta esse botão display para sair do modo relógio placa continua desligada esse rádio esse rádio tem essa característica podemos dizer assim e precisa apertar uma vez ele liga o relógio e a segunda vez ele entra no modo função auxiliar o rádio e se eu tirar frente destacável acabou a conexão a placa desliga automaticamente e se o rádio já está ligado a frente é conectada e ele já começa a funcionar a recepção de Bluetooth e já vai sair o som no auxiliar e será que está funcionando e vamos fazer a conexão com o celular colocando na área de Bluetooth e pode ver que o LED tá piscando rápido e entrando na área Bluetooth e deixa eu esquecer o último dispositivo que foi pareado aqui que tem o mesmo nome aqui desliguei desliguei e liguei agora só vai aparecer o único dispositivo próximo aqui que é a placa HWBT essa placa usa anúncio de voz para dizer que a função tá ativa e o LED agora não pisca mais ele tá parado aguardando o envio de música ou qualquer outro tipo de áudio e agora eu entro no aplicativo de música podia ser qualquer um podia ser o YouTube podia ser WhatsApp um áudio enviado pelo WhatsApp mas no caso aqui e vai ser arquivos de MP3 que eu tenho salvo dentro do cartão dentro do telefone o botão original aqui é um botão de câmera não ficou tão cromado mas tava arranhado eu botei esse aqui polido que ficou mais legal entrou em pausa e o led parou de piscar envio música o led volta a piscar dou uma pausa novamente aumenta o volume e não tenho nenhum ruído na saída só me ajustando ao máximo de volume 62 às vezes se ele tivesse ligado direto na fonte de 5 volts do pendrive poderia ter tido algum tipo de ruído ou se ligasse mesmo no circuito integrado de regulador de tensão mas não usasse o conversor DC-DC para isolar a fonte também teria pego ruído é uma hipótese para garantir já está sendo feito dessa forma para ficar com a qualidade de auto melhor aqui ao lado eu tenho a traseira de um MVH 88B sendo que esse 98B MVH 88B vamos fazer um teste para ver se essa frente funciona nessa traseira esse aparelho já tá sem os parafusos então fica mais fácil montar se não teria que tirar os parafusos que tem aqui do lado parafuso que tem aqui no meio outro parafuso que tem aqui na placa outro que tem aqui também são dois parafusos na placa mais dois na tampa traseira sim o aparelho aparentemente funciona o MVH 88B funciona com a frente do 98 esse aparelho tá sem o circuito integrado de série de Audi é uma sucata para retirada de peças ou talvez para aproveitamento se eu arranjar uma outra frente eu boto o circuito integrado e ele volta a funcionar mas por enquanto é apenas uma traseira que eu tenho aqui praticamente iguais praticamente iguais concluída a instalação da placa Bluetooth no painel MVH 98B nesse aparelho não foi sentado anteriormente eu fiz a troca do botão e também a parte anterior dele que é o encoder onde fica fixado o botão e faz a função de aumentar e baixar o volume o efeito crônico que faz esse componente aqui falhar e não aumentar e não baixar ficar patinando irrita um pouco os usuários todo mundo reclama talvez um fabricante com a qualidade melhor de encoder iria durar mais tempo e iria ver menos reclamações eu dei uma polida também no acrílico do painel e algumas outras peças minimizou bastante os arranhões que ele tinha morrado que estava em uma condição média foi fácil fazer ele retornar um aspecto mais brilhante vamos ligar ele e ele vai iniciar no modo de setup de ajuste esse modo de ajuste inicial inicial pergunta língua ou idioma que faz o ajuste de hora em seguida minuto o passo de busca do AM e do FM e por fim encerra o processo de ajuste inicial ele entra no modo ele entra no modo demonstração esse modo demonstração engana muitos usuários que pensam que o rato está permanente ligado ele está só com a iluminação ligada mas no interior ele está desligado as funções dele não estão atuantes para desligar para desligar esse modo esse modo demonstração mesmo com ele desligado é possível apertar uma vez aqui o botão central o botão de volume aperta no meio ele entra no ajuste e aí esse menu oculta que ajusta o sistema que é a mesma coisa do ajuste inicial mas tem mais umas funções escondidas aqui dá para desabilitar o auxiliar mudar a forma de horário de 12 e 24 horas desligar a entrada USB por fim modo demonstração off aperta uma vez ele pergunta não se virar o botão sim concorda agora está com o modo de demonstração desabilitado ainda nesse menu tem o ajuste inicial o modo dimmer que conforme a ligação atrás os conectores originais aqueles conectores ali que eu coloquei agora um conector traseiro 16 vias agora ele está com o modo de demonstração desabilitado apenas mostrando a hora no display apertou o botão display ele desliga a hora e permanece desligado apertando o botão CRC ele liga primeira vez o formato apenas de relógio a segunda vez ele aciona o rádio pressionando aqui por alguns segundos o botão com a seta para frente ele vai fazer uma busca automática da emissora achou a emissora se quiser colocar essa na memória se quiser colocar essa na memória aperta o botão 1 por alguns segundos ele gravou na memória 1 pressionando novamente o botão de busca por mais alguns segundos ele acha uma segunda emissora se apertar o botão 2 então temos uma emissora no 1 outra no 2 se apertar o botão com a setinha para frente ou para trás ele faz os toques rápidos ele faz busca manual toque prolongado a busca automática novamente ele achou a emissora se quiser colocar na memória só pressionar o botão número 3 ele vai piscar gravou a emissora na memória 3 essas são as formas de operar a memória manualmente existe a função automática aperta o botão no meio do volume vai em função aperta novamente best station memories apertou novamente ele vai fazer uma busca automática e colocar de 1 a 6 na FM1 as 6 emissoras automáticas que ele achar por ordem de potência da mais forte até a mais fraca ele tem mais a FM2 com mais 6 memórias FM3 com mais 6 e AM com mais 6 mas se repetir essa mesma função na FM2 ele vai gravar as mesmas emissoras a não ser que o rádio tenha se deslocado de local aí ele vai pegar as melhores rádios daquele local tudo isso ele gravou automática quanto melhor a antena mais emissoras distantes ele vai pegar ainda temos aqui no botão central além da função além da função de SM1 função local distante onde vai diminuir a recepção dele para locais que as emissoras são muito fortes começa a fazer uma interferência entre elas e aqui é possível botar o índice de recepção de busca 1, 2, 3, 4 ou desligado quanto maior o número maior a queda na recepção só vai pegar as emissoras mais fortes e assim a tendência é não haver problemas de recepção com as emissoras mais fracas nas proximidades essas são as duas funções no menu função no menu sistema como já tinha visto antes ajuste o relógio auxiliar USB e ajuste de áudio temos o fader controle centro ou traseiro ele vai 15 para frente ou 15 para trás jogando os alto-falantes traseiros ou dianteiros das quatro saídas que tem 2 são dianteira e 2 são traseira além do fader tem o balanço apertou novamente centro lado direito o lado esquerdo indo também até 15 para cada lado voltando aqui na setinha essa seta clicando retroceder e volta para a função anterior então estava fader balanço e agora a equalização tem equalização flat que é plana pop rock eletrônica sertanejo pulou uma ali pop eletrônica samba sertanejo profissional e custom custom o usuário faz a regulagem que ele acha mais aprimorável no caso aqui 80hz é o mais grave e 8kHz o mais agudo então nessa regulagem de 8kHz aqui deve aumentar até 5,6 o nível de agudo pressionando pressionando o botão ele volta para a função anterior que no caso é os hertz agora 2,5kHz na faixa de média 800hz entra na faixa de médio grave o grave o grave e o subgrave e o subgrave saindo do menu da equalização tem o loadness reforçador de graves, médias e agudos a faixa alta baixa ou média saindo do botão loadness existe o bass boost que dá ênfase no grave e subgrave normalmente exagerando muito aqui vai ter distorção dos alto-falantes filtro HPF desligado ligado em 200 160 125 100 80 63 50 e menos 24db ou menos 12db voltou novamente o controle de fader então encerrou encerrou as funções de controle de tonalidade de distribuição de som veículo ainda assim se o usuário quiser controlar o subgrave pelo menu de áudio ele vai ter que desligar o aparelho dar um toque no botão entrar no menu iniciar e em modo alto-falante ele está jogando na saída RCA traseira o controle dos alto-falantes traseiros com grave, médio e agudo selecionando traseiro subwoofer vai sair apenas a faixa de subwoofer nos dois RCA do aparelho traseiro para ligar um módulo apenas de graves e subgraves sub sub ele vai fazer a RCA e também a saída de som amplificada com sub graves e graves entrando no menu de áudio agora é possível ver que não houve modificação nenhuma desligando apertando o menu no menu entrando no menu inicial modo alto-falante selecionando traseiro sub confirmando ligando o rádio novamente indo no menu de áudio é possível ver agora que ele tem sub normal como uma forma de regulagem ou sub reverso ou desligado assim vai desligar os canais de sub que estão acionados ainda no menu de regulagem ligando o controle de subwoofer existe mais uma função de controle de subwoofer onde se tem 50 63 80 100 125 hertz de regulagem de frequência de batida do subwoofer e um controle de volume de ganho que dá em menos 24 db ou mais 6 db geralmente essa é a indicação em decibes posso estar enganado geralmente é assim e aqui tem mais um corte em frequência de subwoofer menos 12 ou menos 24 a única diferença que fez com a alteração no menu iniciar da conexão traseira para subwoofer que é possível trocar entre o aspecto do display para relógio ou a frequência da rádio e aí e aí o pendrive e aí as músicas que tem dentro do pendrive, as faixas de mp3, aqui tem uma lupa, apertou esse botão em forma de lupa e dá a lista de pastas, aí é possível achar as pastas onde tem as músicas, apertar o botão central para selecionar, escolher a música que toque, no caso aqui tem mais duas pastas, a pasta de YouTube e a pasta de testes, aqui tem as músicas do YouTube sem copyright, selecionei a faixa, apertei o botão do central, entrou, começou a executar, ainda no pendrive, aqui é possível adiantar de uma em uma música, ou de uma em uma faixa de mp3, levada no pendrive, aqui é possível soltar de pastas, aqui é possível dar pausa, aqui faz, tirei da pausa, esse botão faz, busca aleatória de músicas, e esse botão faz ele repetir, sempre a mesma música, essas funções geralmente eram aplicadas antes em discos, agora como o aparelho só tem rádio USB e foi acrescentado Bluetooth, então essas funções ficam para USB na faixa de mp3, nesse botão display, além da troca de horas, ele tem informação de faixa, informação de arquivo, tempo decorrido, relógio novamente e analisador espectro, quando ele deixa o spray com uma performance mais animada ali, mais divertida, acompanhando a música, independente do volume, e ligar aqui o modo aleatório, vamos então a função que foi introduzida ao aparelho que é a Bluetooth, apertando o botão Source, indo até a indicação auxiliar, que originalmente seria essa entrada para conector P2, onde entrar algum dispositivo externo que jogasse música analógica por essa entrada e seria amplificada pelo rádio, nesse caso eu coloquei uma placa receptora de Bluetooth internamente no aparelho, e essa placa utiliza dessa entrada auxiliar para jogar o áudio para ser amplificado no aparelho, é apenas para enviar arquivos de áudio do telefone e arquivos de música que tem no telefone sendo reproduzidos e enviados por Bluetooth para o rádio tocar, ele não vai atender chamadas, não vai fazer chamadas que nem um dispositivo de Bluetooth normal original de um aparelho que vem instalado de fábrica com mais uma função que apareça BT, que quando toca as músicas no smartphone ele nomeie no display, nessa versão é apenas áudio, não tem essa forma de atuar de no aparelho trocar as músicas do telefone, adiantar, atrasar, receber chamadas, nada, o aparelho fica apenas amplificando, controlando a equalização, grave, agudo, as funções normais de áudio, as funções de trocar de música, conectar, desconectar, é feito direto no smartphone, entrando na configuração do smartphone, e acionando o dispositivo, ele fez o anúncio de voz, disse que já está conectado, agora escolha um arquivo de música que tenha no telefone. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.